Aqui na Dooley Automóveis, vendeu, tocou, Edu? Aqui vendeu, tocou o sininho, olha o barulhinho, vem pra Dooley, família, chegamos de novo, hein? Pode ser com você esse sininho aqui, vamos falar da Space Fox? Essa 2014 Highline, por quanto? Essa é R$ 39,900. Quer mais? É claro que tem, a gente tá falando da Dooley. Olha esse Fox 2017 Comfortline, no câmbio manual com 57 mil quilômetros, por quanto? Esse Fox é apenas R$ 47,900, família. Olha o Vectra 2009, elegância, o Vectra tá bonito e barato. Esse é o mais novo do Brasil, R$ 25,900. Vamos falar do Fit também, 2010. Esse é o pequenininho por fora, gigante, por dentro, modelo EX. Tá no câmbio manual por quanto? Melhor do Brasil, R$ 39,00, manual, hein, família? Vamos chegar aqui na Avenida São Miguel, R$ 2573, o apoio é do Banco BV Dooley Automóveis, Edu? Aqui, comprou, escutou o barulhinho. Tocou? É, vem. Vem.